Salve galera, bem-vindos ao Hollywood Max. Vamos falar um pouquinho hoje de Chicago Fire. É, Chicago Fire no seu último episódio aí, mostrou como o Cruz não está complicado, como o Cruz está mal, coitado. Chicago Fire, principalmente aí nesse último episódio, mostrou, nós vimos aí, Cruz não está nada bem, né pessoal? Cruz está mal e ainda tendo crises de pânico, durante os chamados principalmente. Severide até tentou acreditar que ele estava bem, mas após várias sequências, e principalmente no último chamado aí do episódio 3, né, ele entendeu que as coisas estavam difíceis para o amigo, para o bombeiro Cruz. Mas a primeira atitude aí de Severide em suspender Cruz, digamos que não foi assim muito, não sei, justa, né? Ah, somente Severide também aí, né, há de entender que é difícil ser chefe, né, e tomar esse tipo de decisão, né? Mas olha só, o Cruz, a esse respeito, o Cruz tem muito tempo aí de profissão, e o Severide também tem muito tempo de profissão, né? E já era tempo dele mesmo, Severide, entender que não é somente, galera, afastar o bombeiro, né, o profissional, né? Que fará ficar tudo bem, né, mas ele precisa dar atenção, né, ter que conversar, né, ter terapia esse bombeiro, né, ou no caso o Cruz, né? Ele precisa de conversa, atenção, terapia, e ainda até um apoio aí do próprio superior, né? Então, aí, Severide, na verdade, entendeu isso, né, como também vimos, né, após o case alertar, né? Então, aí, ele deu, tipo, uma vaciladinha ali, mas acontece isso, tá, gente, acontece, né, ser chefe não é mole também não, tá? É, ser chefe e amigo, na verdade, né, não é mole, tá, tem que tomar decisão ali, tá? Então, Severide acabou indo ajudar a Cruz, e sem dúvida, será um fator aí decisivo na melhora do amigo aí do Cruz, né, que tá passando essa dificuldade, né, nesse meio tempo, né, a série também, né, jogou com a possibilidade ali, né, galera, do Galo deixar o caminhão e ir para o esquadrão, né? Aliás, por um momento, aparecia que Galo fosse realmente substituir Cruz, né? Mas o próprio Galo, né, que é super, né, um personagem maravilhoso, reconheceu que ainda precisa aprender com o Casey antes de ir para o esquadrão, né? Ah, achei muito legal, muito humilde aí essa parte do Galo, né, ele foi humilde, né? Eu adoro o Galo, tá, gente? Seria incrível aí ver a evolução no esquadrão, né? Como eu já disse, o Galo é um personagem que vai crescer muito nessa série, né, ele tá crescendo, né, então nós vamos ver ele futuramente aí, né, mas a dinâmica entre ele e Casey é muito boa, tá? Então vai render muita coisa aí para a série, e no futuro, quem sabe, né, o Galo tá junto lá do esquadrão, né? Mas não para substituir o Cruz, hein, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, né? Vamos torcer para o Cruz melhorar e que a gente, né, veja ele de novo aí em outras situações aí, né, salvando, tá? O Cruz não pode ficar assim não, né? O Cruz é um personagem muito querido. Valeu, galera, isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Valeu, um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.